Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve, eu deixei aquele super like e vamos aqui para mais um vídeo, estou trazendo novidades aqui sobre Ark Survive Evolved, primeiramente queria mandar um salve aí para o Marcos Game, é nóis, estamos juntos aí Marcos e vamos aqui para as novidades, pessoal estou aqui na Play Store, aqui na página do Ark Survive Evolved, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser testar aí para ver se o seu aparelho já está pegando, certo? Porque todo mundo sabe que esse problema aí de incompatibilidade, tem muita gente que não está conseguindo acessar, tem muita gente que não está conseguindo jogar o jogo aí, e pessoal, tenho novidades sobre isso, vamos logo responder algumas perguntas aqui, então pessoal, só respondendo aqui algumas perguntas, aqui já vem dizendo aqui que o dispositivo Android vai precisar de pelo menos 3 GB de memória RAM, então eu tenho esperança aí de que o jogo rode em aparelhos que tem até 2 GB de memória RAM, mas vamos esperar eles completar o jogo, otimizar aí tudo direitinho, porque até o momento o jogo ainda está cheio de bug, poucas pessoas estão conseguindo jogar, e eu estou aqui na página oficial, pessoal, estou aqui no Twitter oficial aqui do Ark Survive, e tem boas notícias aqui, pessoal, tem uma postagem recente deles aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui os comentários pessoal, vocês vão ver, como tem muita gente aí com aparelhos bons também, que não estão conseguindo acessar o jogo, está tendo vários problemas ainda, vamos ver aqui alguns comentários aqui, de usuários, ó pessoal, comentáriozinho aqui, o cara está dizendo que está no S9 aqui, não consegue jogar, é, o outro aqui está com Android 7, também não consegue, então J5, o Galaxy J5 Pro, é, são muitos aparelhos mesmo pessoal, que não estão pegando, galera aqui printando aqui a mensagem também, galera de outros países aí, então é, então a expectativa está grande aí, para eles consertarem aí, esse problema pessoal, ó, o celular do cara aqui ó, 3GB de memória RAM, é, muita gente mesmo não está conseguindo ainda, então a informação que eu tive aqui pessoal, na página deles e de alguns usuários aí também, é de que o Moto G5, ele vai rodar aí de boa, e o J7 também, J7 também vai rodar, certo, e eu estou pesquisando aqui outros aparelhos aqui também, é, eles estão aí atualizando as informações constantemente, eu estou, é, estou de olho aqui nas informações para ver aqui se tem alguma novidade, e pessoal, estou também aqui no Twitter aqui de uma das pessoas da equipe também, aí do Arc Survive, e tem aqui boas notícias, ó, é, foi postado ontem, nós adicionamos 20 services, eles adicionaram 20 servidores até o momento, certo, e a expectativa é para continuar aumentando aí esse número de servidor até o final da semana, certo, que também ó, é, está falando aqui que vai sair em breve mais uma atualização, aí para o jogo, é referente aos problemas pessoal também, é, tinha alguma, uma postagem aqui recentemente falando aí, que eles estão trabalhando pesado, a equipe deles estão trabalhando pesado mesmo, para resolver esse problema aí da incompatibilidade aqui, então a expectativa é que até o final da semana esses problemas todos aí tenham sido resolvidos já, pessoal, né, pode ser que demore até mais um pouco, porque o jogo ele é, esse jogo ele é bem complexo, ele é um pouco pesado mesmo, mas vamos ficar aí na expectativa, certo, vamos ficar aí no aguardo de mais notícias, mais novidades, e o vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo, pessoal, se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele super like e nos vemos aí nos próximos vídeos.